Olá, meu querido amigo concurseiro e minha querida amiga concurseira. Olha só, nesta aula vamos estudar os números fracionários. Se nós vamos estudar os números fracionários, são aquelas frações. Nossa, chega a dar até arrepio quando se fala em fração. Fração, pessoal, temos casos especiais que iremos ver e também veremos as operações elementares entre elas. Operações essas que serão de adição, subtração, multiplicação e também de divisão. Fora isso, nós veremos também potenciação e radiciação, certo? Vamos iniciar então para a definição de fração. Olha só, os números fracionários então, eles são representados por dois números inteiros. São os termos dessa fração. separados por um traço horizontal, que é o traço da fração. O número de cima, ele é chamado de numerador. Ele pode ser qualquer número inteiro. E o número de baixo, que é o denominador, por isso denominador de baixo. Grave-se aqui, numerador, denominador. Denominador de baixo. Ele deverá ser diferente de zero. Então, uma fração, por exemplo, 3 quintos, 1 sobre 2, ou meio, 2 terços, e assim por diante. 7 quartos também pode ser. 3 e 1 meio, também pode ser chamado, depois a gente vai ver qual é esse tipo de fraçãozinha aqui. Então, são todos esses daí, são conceitos primitivos do que seria fração. Então, o que seria numerador e denominador? Só lembrando que o denominador aqui, ó, de baixo, ele não poderá ser igual a zero. Então, o denominador, ele é diferente de zero, certo? Muito bem. Pulando aqui rapidinho, vamos ver os tipos de fração. O que seria uma fração própria? Uma fração própria, pessoal, é aquela fração onde o numerador, ele é menor que o denominador. Então, o cara que está em cima, ele é menor que o cara que está embaixo. Por exemplo, 3 quintos. Essa daqui é uma fração própria. E o que seria uma fração imprópria? A fração imprópria seria aquela que o numerador, ele é maior que o denominador. Então, por exemplo, 5 terços. O numerador, ele é maior que o denominador, que é o de baixo. Fração mista ou numeral misto. É constituído por uma parte inteira e uma parte fracionária. É aquele exemplo que eu citei lá. Pode ser um número assim, ó, 3 e 1 sobre 2. Ou seja, 3 meios. Poxa, mas como que eu resolvo isso daqui? Como que eu transformo isso daqui numa única fração? Para transformar isso daqui numa única fração, basta com que você faça o seguinte, ó. Basta que você pegue este, multiplique por este e o resultado você soma com este. Então, ó, 2 vezes 3, 6, 6 mais 1, 7. Então, é 7 meios. Então, é assim que eu faço para transformar uma fração mista em uma fração normal. Que a gente conhece, que é uma fração chamada de fração imprópria, onde o numerador, ele é maior. Agora, frações equivalentes. Frações equivalentes serão o quê, então? Frações equivalentes são aquelas frações que mantêm a mesma proporção de outra fração. Por exemplo, 1 meio, 2 quartos, 3 sextos e assim por diante. Então, são frações que possuem a mesma proporção, ou seja, eu multipliquei para chegar nessa, eu multipliquei tudo por 2 em cima e embaixo. Dessa primeira, para chegar nessa, eu multipliquei tudo por 3, tanto em cima quanto embaixo. Então, o mesmo valor que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. E aí, são frações equivalentes. Fração irredutível. Fração irredutível é o que a gente sempre vai ter que fazer. Porque a gente não pode mais simplificar, ou seja, já realizamos sempre a simplificação. Peguem o seguinte, a fração 10 por 15. Tem algum número que divide o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Sim, o 5. Então, eu vou simplificar essa fração por 5. Só que se eu simplificar em cima, eu também tenho que fazer a mesma coisa embaixo. Então, tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. 10 dividido por 5 daria 2. E 15 dividido por 5 daria 3. Logo, a minha fração aqui seria 2 terços. Agora, esses 2 terços eu não posso mais simplificar. Se eu não posso mais simplificar, resulta no quê, então? Resulta em 2 terços. Essa é a minha fração irredutível, certo? E depois, fração decimal. Fração decimal é aquela que o denominador é uma potência de base 10. Ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000 e assim por diante. Então, por exemplo, 3 sobre 10, 3 décimos, 3 sobre 100, 3 centésimos, 3 sobre 1.000. 3 milésimos. E aquelas fáceis de transformar o número decimal em fração. Como que eu transformaria o número decimal em fração? Através de potências de base 10. Que nem 3 décimos seria 0,3, porque eu tenho 1 casa após a vírgula. 3 centésimos seria 0,03, porque eu tenho 100. Então, dividido por 100 é 2 casas após a vírgula. Dividido por 1.000 seria, então, 3. Então, seria 0,003. E assim por diante. Então, esses daí são os tipos de fração. Apresentamos, então, até agora como que é escrita uma fração, com o numerador e denominador. E vimos os tipos de fração. Fração mista, equivalente, fração também irredutível, que é muito utilizada quando a gente vai fazer a simplificação. Só que, depois de ver todas essas partes teóricas aqui das frações, o que nos resta fazer as operações? É aqui que pega. Aqui que o bicho pega. Por quê? Porque nas operações de fração tem o tal lá do MMC, para quem não lembra, que é o mínimo múltiplo comum, que são realizados nas operações de adição e subtração de fração, onde o denominador, que é o de baixo, são valores diferentes. Nós já, já iremos ver. Mas vamos iniciar pela adição e subtração? Porém, de frações com o denominador igual. Quando as frações tiverem o denominador, que é o de baixo, igual, fica muito fácil de realizar a sua operação de adição e subtração. Querem ver só? Analisemos o seguinte. Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador. E para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador. Por exemplo, 3 quintos mais 1 quinto. Isso daria o quê? Isso daria 4 quintos. E 3 quintos menos 2 quintos. Isso seria 3 menos 2, 1. Então, 1 quinto. É só isso. Para fazer a adição e subtração de fração, se o denominador, que é o de baixo, for igual, será apenas isso. Tranquilo, né? O bicho pega aqui, ó. Na adição e subtração, se for denominadores diferentes, uma solução é se obter frações equivalentes de denominadores iguais ao MMC dos denominadores das frações. Ou seja, o que é o MMC? Mínimo, múltiplo, comum. Como que eu faço isso? Então, para resolver essa fração. Quantas frações que eu tenho aqui? 3, correto? Então, eu teria uma mais a outra menos a terceira. Bom, eu tenho que encontrar o MMC entre 8, 5 e 4. E fazer o MMC é colocar os números, fazer um traço e encontrar os múltiplos primos, os divisores primos deles daí. Então, aqui, eu tenho que pegar um número que divide pelo menos um deles e que seja primo. Então, eu começo sempre pelo 2, se for possível. Então, os números primos dos menores para os maiores seriam 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e assim, 19 e assim por diante. Mas aqui, eu posso iniciar pelo 2, porque dá para dividir este e este. Se dá para dividir pelo menos um deles, eu faço a conta. Mas o 5 não dá, não interessa. Se um deles dá para dividir, eu começo por ele. Então, ó, 8 dividido por 2, 4. O 5 não dá, eu abaixo. 4 dividido por 2, 2. Tem que fazer por 2 de novo. Então, vai dar 2, 5 e 1. E agora? Por 2 de novo. Então, vai dar 1, 5 e 1. E agora? Por 5. 1, 1 e 1. Então, quem que é meu MMC destas frações? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Então, meu denominador, ele será 40. O denominador destas frações será o 40. Agora, pessoal, olha só. Qual que é o próximo processo? É aquele famoso macetezinho lá, utilizado desde a infância. A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Ou seja, eu faço 40 dividido por 8. 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 1, 5. Depois, 40 dividido por 5, 8. 8 vezes 3, 24. 40 dividido por 4, 10. 10 vezes 1, 10. Então, isso aqui seria 5 mais 24, daria 29. 29 menos 10, daria 19. Então, seria 19 sobre 40. Então, este é o resultado da minha fração. Então, é 19 sobre 40. 19 e 40 avos. Agora, vamos fazer o próximo exemplo. Olha só. Quem são os denominadores? 2, 3 e 6. Colocando em ordem crescente. Então, ficaria o quê? 2, 3 e 6. Precisa ser em ordem crescente? Não. Aqui precisa ser em ordem para ficar mais fácil a nossa solução. Mas, lembrando que são sempre números primos. Então, eu posso começar por 2. Dá 1, 3 e 3. Por quê? 6 dividido por 2 dá 3. E agora, dá mais por 2? Não. Agora, só por 3. Então, vai ser 1, 1 e 1. Acabou? Sim, meu intuito é chegar em 1, 1 e 1. Ou seja, chegar tudo em 1. 2 vezes 3, 6. Logo, meu MMC, então, será aqui 6. Então, eu tenho 6, 6 e 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 5, 5. Então, a resposta aqui seria o quê? Seria 2 mais 3, 5. 5 menos 5, 0. Então, dá 0 sobre 6, que dá 0. Ótimo, minha fração deu 0. O que não pode dar 0 é no denominador, no numerador. Tranquilo, dá 0. Não tem problema. Então, a resposta seria 0. E beleza. Então, pessoal, olha só. Acabamos de realizar a operação de adição e subtração de frações utilizando-se o mínimo múltiplo comum. Não é um bicho de 7 cabeças. É só vocês pensarem. Encontra o MMC depois. Coloca nos denominadores. E aí? Divide pelo de baixo e multiplica-se pelo de cima. Aí é só somar ou subtrair o quê? Os numeradores, dependendo da continha que você tiver. Tá certo? Então, a próxima operação que nós vamos ver será a nossa multiplicação. A multiplicação de números fracionários devemos multiplicar numerador por numerador e denominador por denominador. Se puder ir simplificando, você já quiser ir simplificando, maravilha, beleza, ótimo, já vá simplificando. Ou se não, multiplica tudo em cima, multiplica tudo embaixo. E aí pensa nas divisões, nas simplificações. Certo? Aqui tem sinais diferentes em multiplicação. Eu tenho mais, mais, menos. Então, tem que fazer o jogo de sinal. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos. E aí? Uma vezes dezesseis, dezesseis. Dezesseis vezes um, dezesseis. E agora aqui, cinco vezes oito, quarenta. Quarenta vezes quatro, cento e sessenta. Então, menos dezesseis dividido por cento e sessenta dá menos um sobre dez, porque eu posso dividir tudo por dezesseis. Ah, mas se eu não quisesse ter feito isso, eu já quisesse ir simplificando, eu poderia? Sim. Como que eu faria? Indo simplificando já, eu pegaria os números e faria o seguinte, 16, eu posso simplificar com oito, sobra dois aqui e um aqui. Dois eu posso simplificar com quatro, sobra dois aqui e um aqui. Então, um, um e um. Um. Mais, mais, menos. Menos. Um vezes cinco. Cinco. Cinco vezes dois. Dez. Chegaria no mesmo resultado da multiplicação que eu fiz anteriormente. Então, fica a critério de vocês, como vocês querem resolver a multiplicação de frações. Tá certo? Bom, e na divisão de fração? A divisão de fração, pessoal, tem alguns passos para se resolver. Eu sempre costumo utilizar este, que é o quê? Tem alguns tipos diferentes, mas eu sempre costumo utilizar isso aqui. A gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Então, a gente copia a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O que é o inverso da segunda? É trocar numerador com denominador. Então, fica menos três décimos. E aí, agora a gente resolve o quê? Resolve esta conta. Então, ficaria cinco vezes três, quinze. Seis vezes dez, sessenta. Só que o sinal é mais com menos. Então, dá menos. Quinze por sessenta, dá para ser simplificado isso daqui. Dá para ser simplificado por quanto? Ah, por quinze. Mas, nossa, professor, como você sabe o que é por quinze? Por quê? De sessenta dividido por quinze dá quatro. Mas eu não saberia por quinze, eu saberia por cinco. Ótimo, faz por cinco. Quanto que seria por cinco? Quinze dividido por cinco? Três. Sessenta dividido por cinco? Doze. Mas olha o três sobre o doze. Dá para continuar dividindo por três. Então, você continua dividindo por três. Então, daria menos um sobre quatro. Então, menos um quarto. Então, o resultado dessa divisão de fração é menos um quarto. Aqui, eu poderia simplificar já direto nisso daqui? Sim, olha só. O cinco com dez, sobraria dois. O três com seis, aqui daria um. E aqui daria dois. Então, um vezes um, um. Dois vezes dois, quatro. E chegaria no mesmo menos um quarto. Pessoal, então, essas são as operações elementares. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Agora, mesmo assim, na sua prova, cobrar potência e raiz, é os dois outros passos que nós iremos ver. Se não cobrar, beleza. Mas nós continuaremos depois da potenciação e radiciação, com os casos especiais para a resolução de problemas. E aí, depois veremos questões também sobre as frações, tá bom? Então, vamos ter a parte um e parte dois dessa aula. A parte dois será a resolução de frações. A parte um, nós vamos ver o quê? A parte teórica dela aqui na dois, nós iremos resolver, certo? Mas, continuando, então, vamos ver a potenciação. Olhem só. Na potenciação, quando elevamos um número fracionário a um determinado expoente, estamos elevando o numerador e o denominador a esse expoente. Então, o que é o fazer menos 10 terços ao cubo? Gente, é eu pegar o menos 10 e elevar ao cubo. E pegar o 3 e elevar ao cubo. O que é menos 10 ao cubo? É menos 10 vezes menos 10 vezes menos 10. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E aí, 10 vezes 10, 100. Vezes 10, 1000. Sobre, o que é 3 ao cubo? 3 vezes 3, vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, dá menos 1000 sobre 27. Essa é a minha resposta final. Não dá para simplificar? Não. O 10 terços não dá para simplificar. Então, obviamente, que essa fração não dá para simplificar. Tá bom. Continuando. E aqui, menos 1,5. Seria o quê? Seria menos 1 elevado a 4 sobre 2 elevado a 4. O que é menos 1 elevado à quarta potência? É menos 1 vezes menos 1, vezes menos 1, vezes menos 1. Então, menos com menos, mais, com menos, menos, com menos, mais. Então, dá mais. E 1 vezes 1, vezes 1, vezes 1, 1. E 2 elevado a 4, que seria 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, dá mais 1, 16 avos. Então, esta é a resposta da nossa potenciação. E se fosse só números positivos? Gente, teria problema que eu coloquei 2 negativos. Se fosse assim, 3 quintos ao cubo, seria o quê? 3 ao cubo. 3 vezes 3, vezes 3. 27. 5 ao cubo. 5 vezes 5, vezes 5. 125. Então, seria 27 sobre 125. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tanto pode ser negativo, quanto positivo. Aí depende do conjunto que você, do tipo da prova que você está prestando. Se vai ter positivo, se não, vai ter positivo. Bom, continuando então, vamos ter a operação de radiciação. A radiciação, pessoal, é o quê? Olha só, quando aplicamos a raiz quadrada no número fracionário, estamos, então, aplicando essa raiz ao numerador e ao denominador. Isso serve não apenas para a raiz quadrada, mas sim para todos os tipos de raízes. Então, é calcular a raiz de cima e a raiz de baixo. É como se a gente acabou de ver na potência. Na potência, a gente não faz a de cima e não faz a potência do de baixo. Na raiz, é a mesma história. Então, a gente calcula a raiz do de cima e calcula a raiz do de baixo. Então, nesse caso aqui, é como se eu calculasse a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 25. Então, quem seria a raiz quadrada de 4? Seria 2. E a raiz quadrada de 25? Seria 5. Então, a minha resposta aqui seria 2 quintos. Já nesse outro exemplo, do 1 sobre 64, seria a raiz quadrada de 1. 1, raiz quadrada de 64? 4, 8. Então, a resposta, 1 oitavo. Show de bola e corre para o abraço. E na terceira, é a raiz cúbica de número negativo. A raiz cúbica de número negativo existe. O que não existe é a raiz quadrada de número negativo. Dentro do conjunto até dos reais, porque depois nos complexos vai existir a raiz quadrada de número negativo. Mas esse não é o nosso foco de estudo aqui. Então, a raiz cúbica de menos 1 sobre 27 seria quem? Quem que é a raiz cúbica de menos 1? É menos 1, porque menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 dá menos 1. Então, daria menos 1 sobre. E a raiz cúbica de 27 seria 3. Por quê? 3 vezes 3 vezes 3 dá 27. Então, seria menos 1 terço. Certo? Olha só, pessoal. Vimos as partes elementares, que são as operações entre as frações. Só que, além de vocês terem que saber quem seriam essas operações entre essas frações, eu costumo falar que tem dois casos especiais de frações que vocês têm que saber calcular. São dois casos que sempre, quando pedem frações de concursos, cobram esses dois casos. Quem seriam esses casos? O primeiro caso é aquele quando a gente tem o todo e quer descobrir a parte. Ou tem a parte e quer descobrir o todo. São os dois casos. Já vou adiantar, eu não consigo segurar a emoção e já falo logo o que a gente vai ver aqui nos dois casos. Então, tem um caso que nós vamos ver aqui, que seria temos o todo e queremos encontrar a parte. Sabe como a gente faz esses exercícios? Da seguinte maneira. Acompanhe só. Uma revista, ela perdeu um quinto dos seus 200 mil leitores. Quantos leitores essa revista perdeu? Então, são probleminhas com frações, gente. E esses probleminhas com frações é o seguinte, esses 200 mil representam o total dos leitores, não é? Então, a gente quer encontrar o quê? A parte, o que é um quinto? É como se eu tivesse cinco pedaços. Como se eu tivesse cinco pedaços e dividisse esses 200 mil entre esses cinco pedaços que estão aqui. Eu tenho que dividir os 200 mil nesses cinco. E nesses cinco pedaços eu vou usar o quê? Eu vou usar apenas um. Então, isto que é um quinto. Mas, gente, eu vou ter que fazer um desenhozinho na prova? Claro, claro que não. Por quê? Se eu tenho o todo e quero encontrar a parte. Então, o primeiro passo é você fazer esse questionamento para si mesmo. Que é o quê? Temos o todo e queremos encontrar a parte. Esses 200 mil é o todo. O um quinto que ele quer saber é a parte disso daí. Então, se é isso que você vai ter que fazer, cara, já faz direto. É um quinto vezes 200 mil. Como que resolve isso? Mas não tem denominador no 200 mil. Se dane, coloco um um. Sempre vai ter um escondidinho aí. Então, uma vezes 200 mil, 200 mil. 200 mil dividido por cinco seria quanto? Eu faria 200 mil dividido por cinco. Que daria 40 mil. Então, significa o quê? Que essa revista perdeu 40 mil dos seus leitores. Aí a pergunta é, quantos leitores essa revista perdeu? Então, ela perdeu o quê? Um quinto. E um quinto representaria o 40 mil. Agora, se ele perguntasse quantos leitores que continuaram nesta revista, continuaram com essa revista? Gente, se ele perdeu um quinto, significa que quantos continuaram? A fração toda aqui, o inteiro aqui, não seria cinco quintos? Que seria cinco sobre cinco? Então, se um quinto são os que ela perdeu, ela manteve quatro quintos. Estejam sempre preparados para fazer estas duas analogias. Se ela perdeu um quinto, ela manteve o restante. Então, o restante seria quatro quintos. Por quê? Porque isso é muito cobrado em provas também. Vocês pensarem o que ele te dá um valor, mas ele pede a outra parte, que é o quatro quintos. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. Então, pessoal, olhem só. Vimos o primeiro caso, que era temos o todo e queremos encontrar a parte. Então, você queria encontrar a fração de um valor. Então, isso daqui é feito da seguinte maneira que eu mostrei para vocês. Agora, a segunda forma de se calcular problemas disso daqui de fração é o quê? É quando a gente tem a parte e quer encontrar o todo. Ou seja, aquela fração dada representa a parte. Aí, você quer descobrir quantos que tem no total. Então, é isso que vocês têm que ficar atentos. Qual das duas formas que é para vocês poderem calcular as frações? Então, vamos ver a segunda forma? Olha só. João gastou R$23,00, equivalente à terça parte de três quintos de sua mesada. Aqui é bem confuso até a escrita. Por quê? Esses R$23,00, ele equivale à terça parte dos seus três quintos. Mas veja bem, se ele não tivesse dado isso aqui para complicar um pouquinho para nós, vamos escolher por enquanto. A gente vai ter que usar isso aqui, com certeza. Se ele fala que João gastou R$23,00 e isso daí equivale a três quintos, então, você tem três quintos e isso equivale a 23. No método anterior, o 23, da forma anterior que nós vimos, o 23 seria o nosso total. Nesse caso, o 23 não é o nosso total. Ele representa os três quintos. Então, ele não quer descobrir quanto que é três quintos de 23. Ele fala que três quintos é 23. Aí, como que você faria para resolver? É o contrário daquela anterior. Então, em vez de vocês multiplicarem por 23 por 3 e dividir por 5, você faz ao contrário. Você aqui divide por... Você multiplica por 5 e aí divide por 3. Mas vamos deixar um pouquinho de lado isso daqui, depois eu explico novamente por quê. Agora a gente tem que trabalhar aqui com o quê? A terça parte de 25. Então, esses 23, ele representa a terça parte de 3 quintos. Bom, a terça parte de 3 quintos é o quê? É 1 terço vezes 3 quintos. Ó, simplificou, deu 1. Então, resposta 1. Aqui também dá 1, então 1, 5 vezes 1. 5, então resposta 1 quinto. Sendo assim, esses 23 reais representam 1 quinto. Então, se 23 reais representa 1 quinto, lembra que no slide anterior eu fiz 200 mil vezes 1 dividido por 5? Eu não multipliquei pelo de cima e dividi pelo de baixo? Por quê? Porque eu tinha o todo e queria encontrar a parte. Agora esse 23 é a parte e você quer encontrar o todo. Então, para fazer isso daí, o que você vai ter que realizar? O inverso. Então, é o inverso daquilo lá. Então, ao invés de multiplicar por 1 e dividir por 5, você multiplica por 5 e divide o resultado por 1. Então, é 23 vezes 5. Aí, vai dar um resultado. Esse resultado você divide pela parte de cima da fração, que nesse caso seria 1. Então, vamos lá. 23 vezes 5 daria quanto? Daria 5 vezes 3, 15, subiria 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Então, daria 115. 15, só que veja bem, 115 seria o quê? O valor total. Aí, olha só a pergunta desse probleminha. Desse modo, a metade do valor da mesada de João é igual a... Então, ele quer saber a metade do valor da mesada. O que é metade? É dividir por 2. Então, 115 dividido por 2 vai ser igual a quanto? Vou ter que pegar o 11. Aqui vai ser com um algarismo. Desce o 5, tem que ser com 1 aqui. Então, vou ter no mínimo dois algarismos inteiros dessa divisão. Então, seria 5 vezes 2, 10. 11 menos 10, 1. Desce o 5. Seria 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, 1. Não dá para dividir, coloca a vírgula e acrescenta um zero. 10 dividido por 2, 5. Então, 57,5. 57,5 reais é o que nós temos na alternativa A. Agora, pessoal, vimos os dois casos. Então, vocês estão totalmente preparados para resolver questões que envolvam a parte de frações. Tudo que vai envolver frações foi disso que nós acabamos de ver. Tudo que eu falei aqui para vocês é como será na prova de vocês. São as operações que vocês podem fazer, os cálculos. O resto é interpretação de situação, problema. Então, assista a parte 2 desta aula, onde eu irei resolver várias questões sobre o cálculo dessas frações. Ou seja, resolveremos várias questões onde terá as frações no meio delas, nas situações, problemas. Beleza? Então, grande abraço. Até a próxima aula.